E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo temos aqui mais um episódio de Ben 10 Alien Force O Jogo, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Estou indo, vou contatar com você o tempo que eu puder. Agora tudo que eu tenho que fazer é encontrar os controles de autopilot, ativá-los e sair antes que o navio saiba. Vamos lá galera, continuar aqui esse jogo é muito top. E hoje o jogo top viu, não gosto de jogar esse jogo aqui. E eu sei que eu não tinha trazido mais, né, episódios. É porque tem outros vídeos aí, né, apareceu um monte de roteiro aí pra eu fazer e tal. Vocês viram aí, né, como foi. É cheio de vídeo aí. Aí perdão pra eu não ter passado o vídeo ontem, né. Porque esse vídeo aqui eu saí do ontem, mas não deu certo não. Teve acontecer uns contra-tempo aí, mas estamos aí hoje, né. Dois vídeos, um agora e o outro de noite. Então vamos lá galera, que tá top demais. Vamos chegar aí na base do Soberano, né. Ele tá aí contra o Soberano. Provavelmente é porque só o DNA e o DNA e o DNA e o pai, né. Tem que ter um Soberano aí, né. Que o Soberano é um bichão forte, né. Aquele bichão ali é forte demais, né. E é que nem eu falei naquele meu vídeo lá, entende, das minhas curiosidades. Os caras é pegado, é tipo, é tudo pegado nazista, né. Negociar assim. É o maior loucão ele, né. Ele só quer ser as raças perfeitas lá e tal, né. Quase loucabuloso ele, né. Uma das temporadas mais da hora de a linha fosse a dele, né. Até porque o Ben tá mais sério, né, galera. Acho legal isso, o Ben mais sério, né. Que ele fica... Depois da terceira temporada ele volta, né. Até a personagem infantil e tal, né. Mas... É por causa que... Tipo, a Cartoon Network... Ela via, né. Que... Tipo, o Ben desse clássico fazia sucesso e tal, né. De ter aquele jeito de crianção dele, aí ele traz ele de volta, né. Só que não deu muito certo, não. Pelo menos eu não achei muito, não. Que tipo, deu certo, não. Porque, né. O Ben é... Adolescente aí com jeito de criança, né. Aí, mano, tiveram isso até em um universo. Por isso, né. Que eles trocaram o visual do Ben em um universo, né. Pra chamar mais... Só as crianças, né. Ele já tem a personagem meio infantil. E tem o visual de criança. Aí... Casou, tá ligado? Aí eles viram que tipo, o Ben adolescente com jeito de criança não tava dando certo, né. Aí eles fizeram o reboot, né. Infelizmente aí tiveram esse tempo de fazer reboot, né. Que eu não queria, não. Eu queria que tivesse continuação do universo, né. Eu imagino, mano. Eu imagino. Ou o Ben, assim, com 17 anos, né. Porque tipo, não faz sentido, mano. Não faz o maior sentido, né. É... No episódio do Loja 23. Que novos moçorosão aí. Uma série muito... Uma série muito top nesse jogo, galera. Então, vamos lá. Vou quebrar tudo aqui com esse bicho. É... Mas assim, galera. Tipo... No episódio do Loja 23. O voo Max disse que o Ben tava quase com 17 anos. E terminou o universo. E... Tipo, ele não tinha 17 anos. Não completou. Então, eu acho que... É... No final do universo, ele tava quase com 17, né. Porque... Na terceira temporada, o Felipe tava quase... É... Tava quase com 17. E no final, ele não ficou com 17. Tá ligado? Então, eu acho que ele tava quase 17. Eu acho que era quase dezembro lá, né. Eita. Ai... Essa doeu. Como foi? Vamos ver a raya jato. É... É... A raya jato. Eu vi. Foi enorme só. A raya jato, porque a raya jato é rápido. Vocês tão ligados? A raya jato... Fora o alien X, né. Agora eles vão mais rápido aí. Galera. Vai ter um vídeo aí cabuloso Envolvendo aí o arraio Vocês vão ver aí, eu não vou dar muito spoiler Não, só o que Tá cabuloso aí Vocês vão ver aí Mas é isso galera, né Tipo, o bem ao universo Ficou com 16, eu acho que Tipo, se fosse ter uma Continuação, ele ia ter 17 E Mas Eu acho legal que seria Poderia ser, sei lá Tipo, um bem com 18 também Por causa que ia ter controle mestre Mas Será que ia ser legal Será que ia ser legal uma série com um bem Tipo Com controle mestre Poder se transformar A hora que ele quiser aí Sem limites, né Sem limites, poder se transformar mais rápido, né Assim, galera Eu acho que não faz tanta diferença não, né Porque o bem já tem um certo controle do Omnitrix, né Tipo, ele pode se transformar em Em outros usagens, né Que nem no clássico, não Ter que esperar o Omnitrix descarregar Pra poder se transformar, não Agora ele tem mais controle, né E o negócio do controle mestre Só que ia se transformar mais rápido mesmo E ia ter Ia ter todos os 1 milhão De área e tal, né Ah, ia ser legal por causa disso, né Mas eu não sei Comenta aí, galera É a pergunta do dia É a pergunta do dia, né Muito mais eu tinha feito Pergunta do dia, né Mas vamos lá É... Vocês iam gostar do Contra o nosso Domino Inverse com O bem com o controle mestre No Omnitrix Coloca aí nos comentários Então vamos lá Vou dar uma surra nesse DNA E agora tá na hora do macacaranha brilhar Eita Eita, falando em brilhar O negócio de choque aí Ei Ei, galera E aproveitando que a gente tá jogando aqui É... Eu vou divulgar aqui pra vocês Um canal do meu parceiro aí Um cara que eu conheço aí na vida real Era um colega meu de escola É... O nome do canal dele é Boss Hog Ele... Assim, ele não era... Anteriormente ele não era um canal de jogo Ele era um canal de humor Entendeu? Ele fazia aqueles vídeos de humor Com a... A voz do Google Tradutor Tá ligado? Mas depois ele acabou mudando de conteúdo Entendeu? Ele decidiu mudar de conteúdo Eu conversei com ele Então ele disse que... Assim, negócio... Vídeo de humor ele vai trazer dentro do... Do jogo Do vídeo de jogos Entendeu? Mas vai trazer mais jogo agora Porque ele tem muita habilidade, galera Pra jogar Tá ligado? Aí quem gosta de Free Fire aí Deixa o link aí no canal dele na descrição Oxente, tem dois caminhos Eita, e agora? Acho que eu vou por cima Não, não, não Vamos ver Acho que é por baixo Acho que é por baixo Ah! Só pra pegar o... Poderzinho vermelho aí É o Macacarinha vermelho Macacarinha com Corona Eu tô brincando Então vamos lá, galera Eita! Pareceu os Rupee Mança DNA ali de novo Vamos lá Toma na cara! Isso como do Macacarinha não foi mentido Não é tão legal não, né, galera? Eu gosto mesmo é do Enormossauro Enormossauro Kaioken Vamos, né? Muito legal o Enormossauro nesse jogo Olha as pedras, né, que ele joga Vixe, e tá tão frio vocês aqui Saindo fumaça do nariz dele lá, né? Uhul! Muito top, galera Muito top mesmo Engraçado ele correndo, né? E aí? Vamos lá, Strike! Boa! Engraçado demais Vamos lá, galera Friajão Eita! Boa, Daniel! Boa! Muito maravilhoso, cara! Super performance foi incrível Vamos lá, friajão aí Congelo tão frio que... Congela Nada a ver É que o Friar Super performance foi tão frio que queima É, galera E... Comenta aí, tipo... É... O que que eu posso trazer aqui pra destruição de aliens, beleza? É, eu quero sugestões pra... De vocês Pra destruição de aliens Porque vocês viram aí, né? Que eu fiz o... É, Benazos Goku Muita gente gostou, né? E tal Eu sei que muita gente reclamou, né? Porque não é todo mundo que concorda Não dá pra agradar todo mundo, galera A verdade é essa Não dá pra agradar todo mundo Né? Mas... Foi legal fazer aquilo ali Tem que dizer uma verdade É que foi legal fazer aquilo Vejo ali Né? Legal tudo, né? Fizeram até... Fizeram até um... Um vídeo, assim... É... Resposta, né? E tal É... É... Mandaram até um salve aí, né? Pro canal do cara É o... O Osaru Extreme, né? Mandaram um salve pra ele Né? E, galera Assim, eu sei que tem... Teve... Um amigo, assim, que reclamou Pro cara que eu tava dando bola Pro canal pequeno Mas, assim Eu não concordo com ele, não Porque o cara Ele fez uma análise tão legal, mano Que eu nem olhei pro número de inscritos Eu olhei pro canal em si Porque não importa o número de inscritos Se o canal tiver qualidade Tá de boa, né? Eu acho que esse negócio de Ir pelo número de inscritos É preconceito, né? Eita Tocar metano aqui Tocar metano não Tocar fogo no metano, no caso Explodiu E agora? Não posso nadar nessa água cheia de metano Né? Eu vou parecer que tô nadando em Chernobyl Mas vamos lá Acho que tem que queimar esse Biringa lá aqui E vamos lá Vamos nessa Fogo Fato Fogo Fato aí Fusão do Chama com os Força Selvagem Além de Alien Force é tudo Nessa pegada, né? Alien Force é tudo Uma fusão aí Louca, né? Dos Aliens do Clássico Mas acho da hora isso, né? Acho da hora Porque não tira a essência, né? Do Band 10 Porque muita gente tem medo Do Alien Force, né? Tipo, mudar muito Por causa dos Aliens, né? Ter Aliens diferentes Mas Os Aliens tem praticamente A mesma função, né? Dos Aliens do Clássico Isso que eu acho legal Tem até um carinho Que me sugeriu Vixe Meu Deus do céu Ixi, vamos lá Ai Já caí Sim, galera Teve um amigo meu Que ele me sugeriu Fazer um vídeo Tipo Como seria se o O Band tivesse Os Aliens do Alien Force No Clássico, né? Porque eu fico imaginando Como seria, entendeu? Se o Band tivesse começado Começado meme, né? Tipo, ele com 10 anos Com os Aliens do Clássico Seria legal Ai, meu rabinho Eita, galera Tá O negócio tá complicado aqui Meu Deus Ai, tomara que eu consiga Corre, Macacara Carre Tem um homem macaco Correndo atrás de mim Consegui Uhul Vamos lá, Macacara Você consegue, cara Cacaranha Cacaranha Sempre bate Nunca apanha Vai subindo Pelas paredes E não pode Encostar na bolinha Eita Ficou estranho A bola elétrica Querendo imitar o Pikachu Rapaz Que é isso A bola elétrica E galera Falando em Pokémon Vocês já assistiram O meu vídeo Tipo, como seria Se os Aliens fossem Pokémon Eita Sorte Ah, mas sobrou uma bolinha ali Ai, meu Deus Mara que eu não caio Isso, garoto Sim Eu não dou tipagem Para os Usarem É bem legal O do Macacaranha Se eu não me engano É normal E inseto Ele é uma aranha Galera No mundo do Pokémon Não tem o tipo aranha Tem o tipo inseto Aí eu coloquei Tipo inseto E normal Porque Assim Teve um Meio que um polêmico Naquele vídeo Nos comentários Porque Eu disse que Os tipos normais São representados Sempre como tipo Como animal Na verdade Perdão Os animais São sempre representados Como tipo normal Mas Nem todos Todos, tá ligado Só porque O bicho é animal Quer dizer que Ele tem que ser Tipo normal Tá entendendo Não é só assim Tá entendendo Mas Aí teve um carinha Que Vocês podem ver Naquele vídeo ali Naquele vídeo ali É o Parte 3 Eita galera Parece que A gente morre Esmagaiado aqui É, mas teve Teve um carinha Ai, meu Deus Coitado Mas teve um carinha Ali, galera Naquele vídeo Que deu um monte De comentário Tá ligado Tipo Questionando Algumas tipagens A tipagem Da Nanomex Dizendo que era Pra ser tipo Inseto Tipo Nada A ver Os chips Nem são insetos Essas coisas Eita galera Só com a rainha A rainha jato A rainha jato aqui Ai Ui Conseguimos Nós somos demais É Puxa Gente Vale Eita Meu Deus Vai ficar meio difícil Assim né O negócio Essa pressão Aí me empurrando Mas vamos lá Mas vamos lá Vamos lá Vamos dar uma surrinha Aqui É surra rápido Tá ligado É ataque rápido A rainha jato aí É o cara Vamos lá A rainha jato Consegue mano É um vento Que vai parar A gente Não Você já aguentou Mais coisas Já aguentou Uma explosão Aí Já aguentou Um meteoro Né Aguentou Um monte de coisa Aí A rainha jato É uma linha Bom Galera Tipo Muita gente Diz Ah A rainha jato É fraca Não Ele conseguiu Tipo Aguentar O enorme Mossauro Só Tá ligado Carregando Pelas pernas E o bichão É rápido Conseguimos Passar por Mais um desafio E galera Esse vídeo Aqui Eu tô Sentindo Que ele vai ser Grande Vai ser maior Porque Olha tudo que A gente tem que passar Meu amigo É umas escadas Que leva até Onde Judas Perdeu as botas Aí tem um monte De luta Tu é doido Cara Vamos lá Mas É no estilo Macacaranha Que a gente Consegue fazer As coisas Bora lá Tá na hora Da ação Não Estilo Macacaranha Não Ou melhor Estilo Enormossauro Agora sim Enormossauro Aí É um dos mais Fortes Do Omnitrix Eu tinha dito Num vídeo Acho que foi Na gameplay Que o Enormossauro É mais forte Que o 4 braços Mas tá errado Tá muito errado Isso Eu vou fazer Um vídeo Eu acho que Eu vou fazer Com sabedoria Vocês lembram Que eu fiz O vídeo Do estilo R8 Verso O acelerado Que é o mais rápido Aí tava errado Aí Eu tive que Corrigir Aí vai ser Mais ou menos Naquele estilo Mas a gente Vai pesquisar Direitinho Porque a gente Vai usar Oiki Inglês E tal Esses caras Não para De me congelar Sai fora Meu irmão É pro outro lado Meu Deus Meu Deus Tá apertando O botão Errado É pro outro lado Não mano Eu sou muito burro Eu tava Atacando pro lado Errado Meu Deus Ô gente Que isso Pô louco Tecnologia Alienígena É outro nível Né Vamos lá galera Tamo chegando Tamo chegando Vai demorar Um pouquinho Ainda Eu acho Mas nós Tamo chegando Né Eita Meu Deus É muito grande Esse local Aqui Vê que eu tô Ah galera E Muita gente Me pergunta Qual é Dessa minha série Né Que vai ter Que eu falo Destiny Heroes Bom galera Essa minha série Vai ser tipo assim Eu Não tenho o Daniel 15 Né Pronto Vai ser aquele Meu personagem Lá Dos Cruzoviz Epis Aí eu vou fazer Uma história De ele estar Entendendo Vai ter Tipo uma série Tá ligado Eita Pera aí Chegamos no ápice Uau Eu pensava que o resto De o ship Estava calado Dos Heat Exchanger Columns Must keep The hot air Out That's why It's so cold In here A hybrid Are weakened By heat Well At least Nobody's home I can just Activate The last Of the autopilot Panels And be on My way And those Panels Must be On The ceiling Guess I have to Start thinking In zero Gravity Terms Maybe That switch Does Something That allows The crew To get To those Ceiling Controls The price For meddling In the affairs Of Superior Beings Eita galera Soberano Vamos lá Começar Deu No Moçaro Eita E agora Ele não deixa Atacar não Meu Deus Mano Aff O cara É muito Forra Mano É Ixi Vai ficar Jogando Xenoste Em mim Meu Deus Não Não quero Vilar DNA Não Cai Forra Eu acho Que eu Vou Quebrar Esses Negócios Aqui Não Sai Vida Nem Nada O que Que Esse Bicho Faz Para Que Sei Lá Ajuda Machucar Ele Não Sei Ai Também Que Eu Não Viro DNA É Poxa Ainda Machucou Ele É Tá Machucado Não Sei Que Eu Acho Que Foi Com Esses Bicho Aí Esses Gás Aí Eu Acho Que Ai Cortou Em mim De Novo Ah É Galera Os Gás Ficam Machucando Ah Entendi Aí Chabo Vamos Vá Então Ficar Quebrando Esses Bicho Aqui Ai Doido Tá Só Jogando Xenoste Aqui Em mim Meu Deus Cai Forra Vamos Quebrar Tudo Aqui Ver Se Dar Um Dano Nele Né Galera Não É No Outro Eita Meu Deus Tem Uma Mira Ruim Esse Bicho Fogo Fato É O Outro É O Outro É Meu Deus Acaba Da Mira Ruim Viu Tem Um Jóio Atravessado É Meu Deus Mano Ai Aê Se envenene Com o meu Gás Era pra ele Durma Isso é um Gás Sonifre Ele Durma Ai Meu Deus Vamos Sá Que ele Ficar Jogando Esses Negócios Em mim E Não Acabando Não Ele Pegue E Parece Que É Infinito O Negócio Aê Tem Que Chegar Bem Perto Para Acertar Só Falta Um Aí Se O Bicho Morre O Que Nós Temos Que Fazer Ué Mano Ele Pega O Xenost E Parece Que Não Acabou Não Olha Ele Nem Tá Pegando Os Duchos Ele Tá Pegando Uns Invisível Aí Ah Maluco Nem Chegou Pé Que Droga A gente Tem Que Fazer O Que Memo Ah Eu Lembro Que O Ben Tava Tentando Desligar O Negócio Ali Acho Que Ele Vai Me Bater Ai Meu Ai Meu Deus Ele Não Recebe Dano Nem Nada É Doido Sim Galera Eu Tava Falando Da Série Voltando Aqui Enquanto Eu Tento Passar Acho Que Eu Vou Virar Um Animais Rato Sei Lá Deixa Eu Ver Aqui Raya Jata Raya Jata Eu Virar Macacara Mas Raya Jata É Melhor Ela É Mais Rápido Vamos Ver Que Vai Acontecer É Eita Oxente Fica de cabeça Para Vá Vale Tem Um Xenostra Pronto Ótimo Xenostra Para Lutar Acho Que Tem Que Desligar Esse Negócio Ah Ah Entendi Como Sim Galera Acho Que Tem Que Desligar A Chafe Tudinha Ali Que Tem Umas Verda Ali Vamos Ver Como É Mas Enfim Galera É Tipo A minha Série Vai ser O Daniel 15 Vai ter Uma Participação Dos meus Inscritos E Tal Vai ter Os Personais Dele A galera Tá Tudo Fazendo Lá Os Personais Deles Tá Bem Legal A Certa Bem Dinâmica Com Os Inscritos Aí E Tal Eu Tô Gostando Tô Gostando Realmente É Só Assim É Só Ligando Desligando Ligando E Desligando Vai ter Luta Diretamente Com Soberano Vai ficar Só Jogando Xenost Em mim Tô É Doido Homem Tô Bicho Apelão Vai ser Só De Arrajato É O Mais Rápido Aí Pra Situação Se Tivesse Tido R8 Ser Melhor R8 Aí Mais O Ben Tá Só No Alien Force Aí Tá Só Us Desgraça Fica Caindo Né O Bicho Cabeça Pra Baixo Vamos Variar Um Pouquim Né Só Arraia Jato O Vídeo Vai Ficar Chato Bora Friar Já E Só Né Só Um Tempinho Aí Mas Vamo Lá Eita Agora Tô Com Deu 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 Pra Coisar Que Droga Parece Tem Tempo De Ficar De Ficar De Cabeça Pra Baixo E Volta Normal Que Droga Mano Falta Só Uma Só Uma Vamo Lá Galera Acho Que Eu Vou De Arraia Jato É O Jeito Galera Tem Que Ser O Arraia Jato Arraia Jato É O Alien Da Vez O Omnitrix Não Dá O O Alien Certo Na Hora Certa Né Mas A Hora É Agora Corre Arraia Jato Ou Melhor Voa Porque Ele Corre Nele Não É Rápido Não E Agora Acabou Já Tem Que Dar Uma Sua No Soberano Como É Poxa Ainda Ligou De Novo Vai Tem Ligar Mas Ficar Vermelho Ae Seja Ate O Né Prover Inferiante De Desaj pretty O 謝 D Não De De Ate Di ali Ate 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 D B Ko Bo E Ves 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 Es Ves 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 E agora, você vai ver como os componentes necessários para a nossa Arraya, e você vai ter certeza que o Array foi ativado em uma forma temporária. E agora... Agora, você vai ver como as pessoas lentamente frisam a morte, como a nossa Arraya Array faz esta parte do seu planeta e adequada para a habitação de uma verdadeira corrida. Oh, não! O que eu fiz? Eu tenho que ir para o Arraya Arraya e ajudar Gwen e Kevin destruir essa coisa antes de ser tão tarde. Soberano Cabra Safado, mas não consegui mais, né galera? Então esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, falou e tchau! E aí